O que é a marcação? É escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. É o profeta, falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as armas. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla, injustamente assassinado pela Ordem da Trindade. Ok, ele aparece aqui realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. O meu grego está um pouco enferrujado, mas parece estar indicando que tem alguma coisa escondida aqui perto. Vou marcar os locais. Ele levou seus seguidores pelo deserto, ao oásis. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera, o papai pudesse ver isso. Não! Deus. Cφ Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A Ordem da Trindade perseguiu o Profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Um caminho. Droga. Não é possível. Não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A Ordem da Trindade.